Olá pessoal, nessa aula introdutória eu vou falar um pouquinho sobre o que é a sociologia. Antes da gente definir o que é a sociologia, é importante nós comentarmos um pouco o que são as ciências sociais. As ciências sociais, elas têm, essa expressão ciências sociais, ela tem dois sentidos, um sentido estrito e um sentido mais amplo. O primeiro sentido mais amplo, quando a gente fala em ciências sociais no sentido amplo, a gente se refere basicamente às ciências humanas. Então, ciências sociais utilizado no sentido de ciências humanas. Então, seriam partes das ciências sociais, nesta definição mais ampla, a economia, a história, a geografia, a sociologia, a ciência política e a antropologia. Já quando a gente utiliza ciências sociais no segundo sentido, no sentido estrito, nós nos referimos especificamente em relação à sociologia, à antropologia e à ciência política. As três grandes ciências sociais, sociologia, a antropologia e a ciência política. Quem quer ser sociólogo, antropólogo, cientista político, geralmente entra na universidade prestando vestibular para o curso de ciências sociais. E depois, ele é habilitado para ser sociólogo, antropólogo ou cientista político. Aqui, no estado do Mato Grosso, na UFMT, o curso todo é só ciências sociais. Então, você sai como bacharel e licenciado em ciências sociais. Na Universidade de Brasília, você presta vestibular para ciências sociais e daí, quando vai adentrar o quinto semestre, você escolhe a sua habilitação. Lá pode ser ciências sociais, sociologia e antropologia. E você também pode sair com duas habilitações. Pode sair, no caso da Universidade de Brasília, sociólogo e antropólogo. Ou cientista social e sociólogo. Ou cientista social e antropólogo. Lá na UNB, só a questão da ciência política, que é um caso à parte. Já, em outros casos, se não me falha a memória, na Universidade Federal de Minas Gerais, o aluno presta vestibular para ciências sociais e, também, lá no meio do curso, opta se quer ser habilitado em sociologia, antropologia ou ciência política. O importante é a gente saber que essas três ciências sociais, no sentido estrito, no segundo sentido, elas são ciências que estão interligadas. Antropólogos, sociólogos e cientistas políticos, eles compartilham uma base comum de conhecimento. Todo sociólogo, antropólogo e cientista político, por exemplo, leu Durkheim, leu Weber, leu Marx. Tem uma base comum entre essas diferentes áreas do conhecimento. Porque não tem como você entender como funciona a sociedade, por exemplo, sem entender as relações de poder, que é objeto de estudo da ciência política, nem sem entender a cultura ou os processos simbólicos, como que é o objeto de estudo lá da antropologia. Então, essas três ciências sociais, elas são codependentes. Existe uma compreensão mútua entre essas áreas em vários pontos, uma intersecção, uma sobreposição. Tanto que em algumas áreas, alguns temas de pesquisa, fica bem no meio, no meio interdisciplinar entre uma e outra. E o que é a sociologia, especificamente? A sociologia, ela é a ciência social que estuda a natureza, a estrutura e o funcionamento da sociedade moderna. Então, a sociologia é a ciência que estuda a sociedade moderna. E daí vem o primeiro problema, né? O que é uma sociedade moderna e o que não é uma sociedade moderna? Porque daí, se a sociologia é a ciência que estuda a sociedade moderna, então a gente precisa entender o que é essa sociedade moderna, quais são as sociedades que não são modernas e o que é essa tal modernidade. Bem, a modernidade, ela é um termo polissêmico. O que quer dizer um termo polissêmico? É que tem vários sentidos e cada autor tenta dar uma definição diferente para o que é modernidade. Na realidade, nas ciências humanas, nas ciências sociais, no sentido amplo, é muito difícil a gente pegar um conceito que tenha uma única definição e que ele seja unânime nessa definição. A maior parte dos conceitos, há várias definições, várias conceituações, várias disputas para ver qual conceituação se tornará hegemônica. Aqui, numa leitura mais conservadora ou estrita ou tradicional, eu defino a modernidade, eu parto da definição de modernidade, de que a modernidade é marcada por duas coisas. Na esfera política, a modernidade é marcada pela existência de uma organização política chamada Estado-nação. que vocês estudaram em ciência política, o Estado é aquele que tem território, povo e governo, ou se não, o Estado é a relação entre homens que detêm o monopólio legítimo da violência sobre determinado território. Então, é desse Estado que eu estou falando. E, na perspectiva econômica, tem a tal economia de mercado, propriedade privada, trocas voluntárias, circulação de dinheiro, a forma de remuneração salário, etc, etc. Regulação do preço conforme a oferta e demanda, etc. Então, a modernidade é o tipo de sociedade que é pautada pelo Estado-nação politicamente e pela economia-mercado do outro lado. Daí você vai me perguntar, mas, Rogério, nem sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Na Idade Média, por exemplo, não havia uma organização política sobre a forma de Estado. Esse Estado nacional com fronteiras e que tem autoridade máxima, soberana, etc. Não, né? Ali, na Idade Média Europeia, havia várias pequenas organizações políticas, os feudos, e havia uma entidade política acima delas e que disputava ali a regulação das relações sociais, que era a Igreja Católica. Então, na Idade Média, a organização política ali não se dava sob essa lógica de Estado-nação. E tampouco se o modo de produção era um modo de produção de economia de mercado, era um modo de produção feudal, no qual cada feudo tendia a autossuficiência, com relações comerciais achatadas, dependendo do momento da Idade Média, elas tendiam a ser muito escassas, os intercâmbios comerciais, etc. Além disso, grande parte da literatura aponta que alguns fenômenos que ajudaram a moldar a modernidade foram as revoluções, principalmente a Revolução Industrial. Por isso que todo livro de Sociologia, lá no começo dos primeiros capítulos, quando fala sobre o nascimento da Sociologia, fala sobre Revolução Industrial. A Revolução Científica, que é quando a ciência passa a ser a principal forma de conhecimento legítimo da sociedade. Então, antes, na Idade Média, por exemplo, a principal fonte de verdades era a religião. Já na Modernidade, a forma legítima de conhecimento é a ciência. E, por fim, as Revoluções Burguesas, que demandavam a participação política, principalmente da burguesia, porque antes o poder estava na mão dos nobres, dos reis, etc. E daí eles querem participar, a burguesia quer participação política. Então, essas três revoluções, Industrial, Científica e Burguesa, elas ajudaram a moldar essa tal modernidade. Para quem gosta de esqueminha, quem acha que é muito texto, coisa, quer ver um esqueminha, que eu coloco de uma forma esquematizada. Essa bola maior ali que engloba é a sociedade moderna, e dentro dela tem os seus dois pilares, o Estado-nação e a economia de mercado. E que ela foi moldada, suas bordas foram moldadas, pela Revolução Científica, pela Revolução Industrial e pela Revolução Burguesa. E o que tem de especial para estudar nas sociedades modernas? Se a Sociologia é a ciência que estuda as sociedades modernas, o que tem de interessante? Aqui eu pego alguns exemplos de temas clássicos da Sociologia ao estudar o seu objeto, as sociedades modernas. Os motivos pelos quais as pessoas se suicidam nas sociedades modernas são os mesmos que as das sociedades não modernas? E daí tem os estudos clássicos lá do Durkheim sobre o suicídio. E aqui só lembrando que as sociedades não modernas são aquelas que não são organizadas em torno de uma economia de mercado ou não são organizadas em torno de uma organização política de Estado-nação, como o caso de várias sociedades indígenas, entre outras. Ou mesmo as sociedades ditas ocidentais, antes daquelas revoluções, antes da formação dos Estados nacionais, no próprio Ocidente, pré-capitalismo, não seria uma sociedade moderna. A segunda questão, por que há pessoas que passam fome se a produção de alimentos é suficiente para todo mundo e ainda sobra? Ora, se nós produzimos mais comida do que precisamos para comer, inclusive tem comida apodrecendo aí que acaba... Por que tem gente passando fome? Essa também é uma outra questão. Então, a ciência e a tecnologia transformarão o mundo em um lugar melhor? Erro de concordância meu, né? A ciência e a tecnologia transformarão o mundo em um lugar melhor? Será que acumulando-se conhecimento e tecnologia, o mundo um dia será um lugar melhor? E o último, ali, daquelas questões. O avanço do conhecimento científico enfraquecerá as religiões? Será que quanto mais as pessoas estão diante das verdades científicas, as verdades religiosas, elas tendem a se enfraquecer diante da percepção das pessoas? E aqui eu trago outros temas que são temas contemporâneos. Por exemplo, se do ponto de vista biológico, raças humanas não existem, pelos critérios da biologia, não se pode falar em raças humanas, por que falar em preconceito racial? A homofobia, ela é natural? Por que diferentes sociedades têm diferentes índices de criminalidade? Quais são os fatores na organização de uma sociedade influenciam nos índices de criminalidade? E por fim, por que existem tantos oprimidos que amam seus opressores? Essas também são questões que podem ser estudadas pela sociologia. E nós nessa disciplina, nós vamos estudar esses temas? Não, não, porque esses são temas de sociologia geral. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas especializações da sociologia. Na realidade a gente vai estudar algumas delas, vai passar por alguns desses temas. Assim como você pega o exemplo mais famoso da medicina, você tem um médico, mas os médicos eles vão se especializando, você tem um médico, mas tem um médico oftalmo, oftalmologia. O médico, cardiologista. O médico, ginecologista. Se você está com um problema no olho, você não vai atrás do ginecologista, você vai atrás do oftalmo, porque dentro da medicina tem as várias especializações. E também na nossa trajetória acadêmica, conforme nós vamos avançando na nossa trajetória acadêmica, a gente vai se especializando em determinadas áreas, determinadas especializações da sociologia. Aqui eu trago uma lista de algumas dessas especializações. Sociologia da religião, sociologia das relações étnico-raciais, sociologia brasileira, sociologia das relações de gênero, estratificação social, sociologia dos movimentos sociais, sociologia do desenvolvimento, sociologia da educação, sociologia do trabalho, sociologia da ciência, sociologia do direito ou sociologia jurídica, que é o que a gente vai trabalhar nesse mini semestrinho, nessa disciplina. Teoricamente eu sou esse daqui, sociólogo do desenvolvimento, meu tema de pesquisa no doutorado foi desenvolvimento, mas eu também gosto muito da sociologia da religião, das grandes especialidades da sociologia, são minhas duas favoritas. Aqui é a referência de onde eu tirei aquela definição de sociedade moderna, desse livro que está aí, e é isso que eu tenho para dizer sobre o que é sociologia. Era isso que vocês lembram da sociologia do ensino médio? Comentem lá no fórum o que vocês pensam, como foi a experiência de vocês com sociologia no ensino médio e também como é a percepção de vocês em relação às outras duas ciências sociais, que são a antropologia e a ciência política. Beleza? Até a próxima! E aí